I love the way you undress now, baby, begin, do your caress, honey, my heart's in a mess, I love you. I love you. I love you. I love you. Pô, o Gregório tá mais maluco do que nunca com esses testes. Vai ser foda se a gente não conseguir pegar esses papéis. Mas se a gente não passar, o que não é, senhor? É isso pra ele. Fica assim, não. Vai dar tudo certo. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, tá? Obrigado. Eu vou lá em cima, ver se o pessoal já chegou. Obrigadão. Ei. Ei, oi, 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 a gente falou uma parada. O Otávio tava falando que eu e você, a gente é favorito com o personagem. Vô, vô. O Otávio, obrigado pela dica. Que dica? Você falou pro Thales, de que a gente seria um bom casaco. Eu não falei nada disso. Thales acabou de chegar e eu nem tinha visto ele hoje. O que que houve, Esmeralda? Ah, Rafa, tá todo mundo animado, ensaiando, planejando e eu nem sei qual teste eu vou fazer ainda. Ué, mas não pensou em nada? Nada? Sabe, eu não levo jeito pra gostosona, nem de mocinha. Enquanto o Otávio tava preparando uma moça, eu posso te ensinar os exercícios que ele passou pra ela? Me manda pro WhatsApp, que aí eu vejo com o pessoal se os exercícios são realmente bons. É que... eles entendem disso, sabe? Tá bom. Tchau. 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 Tchau.